Uma audiência pública realizada nesta quinta-feira aqui na Câmara discutiu soluções para tornar os espaços urbanos mais seguros para as mulheres. A cidade é igual para homens e mulheres? Elas dizem que não. Se você passar um dia inteiro circulando pela cidade com uma mulher e depois com um homem, você vai sentir nitidamente a diferença. O espaço das cidades é extremamente opressor para as mulheres. A gente tem a questão do assédio, a gente tem a questão da violência urbana que pega muito mais para quem é mulher. No caso das mulheres negras, a gente está numa encruzilhada de opressões. Então a gente, além de ser mulher e ter a incidência do machismo nas nossas vidas, a gente também é negra e tem a incidência do racismo nas nossas vidas. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniram para discutir políticas públicas que enfrentem esses problemas. Na questão habitacional, é necessário que haja numa proximidade acessível creche, que haja escola, porque de todo modo isso também recai como uma obrigação feminina prioritariamente numa sociedade machista, como aquela em que nós vivemos. No Minha Casa Minha Vida, quando se passa a escritura, fica claro que se houver uma divisão na família, a propriedade persiste com a mulher, com a mãe.